Música Estamos começando mais um Café Conselhinho Gente, mas hoje eu estou tão honrado Mas eu estou tão feliz Estou recebendo uma personalidade do Brasil Internacional Porque hoje ele mora na Alemanha E ele posou o Brasil E nos deu a honra de comparecer no nosso programa Meu amado Edson Cordeiro Que honra ter você aqui, querido Puxa vida Que honra Tanto que eu esperei Porque eu assisto tanto você de lá Ah, sério? Lá da Alemanha você segue Nada é isso que é bom da internet Hoje em dia não tem desculpa Ah, não estou sabendo Então não tem Wi-Fi Enquanto a gente estiver A gente está sabendo tudo E um grande sucesso Parabéns, querido Muito obrigado Eu te acompanho lá no Instagram Você está curtindo bastante Essas redes Animado Porque eu acho que é Uma oportunidade de Mater as pessoas informadas Do que a gente está fazendo E eu me divirto muito Ah, me divirto Eu trouxe até o ator Que estava adormecido em mim Por tanto tempo Fazendo dublagens Falando poemas Também que as pessoas gostam Então eu tenho usado Essa ferramenta bem E a história de ensinar português Para o seu companheiro Para o meu marido O Oliver O Oliver Biba Ele tem um humor maravilhoso Ele é bem alemão Como você espera de um alemão Mas ele é Ele ri de si mesmo E ele gosta de se divertir Dessa forma E ele ama o Brasil É mesmo Ele ama nosso temperamento E ele sente muita falta De quando ele veio para cá Ele ficou encantado Ele falou Olha lá Se fosse no Brasil Seria assim O temperamento brasileiro E ele está feliz De aprender o português E se divertindo Que não é uma língua fácil Não, é difícil Assim como o alemão também Assim como o alemão A vida toda para aprender É Uma vida não dá Eu quero viajar Junto com você no tempo Vamos começar Eu conheci você No programa da minha mãe Que honra E eu ia lá A sentagem na plateia E ela era encantada Com o seu talento Ela beijava a garganta Ela beijava a garganta Meu Deus A Hebe Puxa a vida E minha mãe sempre na plateia Também Como chama sua mãe? Dona Odete Dona Odete Um beijo Parabéns hein Pelo filhão Ai mãe Marcelo Mandou um beijo E a Hebe recebia Minha mãe também Dava Porque E a sua mãe tem uma importância Muito grande Porque cada vez que eu ia No programa dela Ela me apresentava Para um público novo Ela é generosa De dividir o público dela Que é um público tão fiel Tão lindo E ela era muito encantada Com o talento Porque é Isso que é interessante Porque ela sempre cantou muito bem Eu fui sempre convidado Nos shows da sua mãe E ela reconhece o talento Porque ela tem De sobra E além de ser encantada Com o talento Ela é encantada Com o talento Dos brasileiros Não é verdade Poder mostrar Poder divulgar As coisas ricas Lindas que tem no Brasil E ela puxava de mim O máximo Eu lembro que uma vez Eu fui cantar uma música Que não mostrava muitos agudos E ela falava Não, mas mostra aí Vamos mostrar a voz E eu dava agudos para ela Ela cantava Para ela eu faço tudo Aí ela delirava Em festas A gente sempre se encontrou Ela saia da mesa Para vir Saia da mesa Uma rainha Tinha essa humildade Essa generosidade De sair da mesa dela Para vir falar com a gente Nossa Imagino Se a gente sentisse Imagino você Nossa Mas ela está aqui Ela está aqui Com certeza Esse programa é dela O programa é dela O café que você liga é dela E é disso aí Um clipe Uma música que você gravou Que me marcou muito Que na época Eu acompanhava É aquele com a Cássia Ehler No primeiro Do I can't get Junto Eu aí misturei A flauta mágica de Mozart Que é uma área Da rainha da noite E aí Eu já cantava Essa música A ópera A área completa Sem ter o rock and roll Mas aí Quando eu fui gravar O meu primeiro LP Eu tinha três ideias De convidados Para fazer essa ideia Da junção do rock and roll Eu tinha Eu pensei na Angela Rohro No João Gordo Do Rato do Porão E na Cássia E fui direto na Cássia Foi a primeira Requisitada E ela aceitou na hora E foi um grande hit E foi uma honra Para mim Porque também Eu pude cantar Com aquela Grandiosa cantora E apresentar Colocar um pouco De ópera No ouvido do brasileiro Porque a área Se popularizou Até hoje As pessoas me veem Na rua Olha só Olha lá Eles talvez não saibam Mas eles estão Assovia no Mozart Que é um compositor Que é Meio importante Na história Da civilização mundial E eu fico Eu tenho esse Esse orgulho De dizer Eu coloquei um pouco De ópera no Brasil Maravilha Vamos ver um trechinho Dessa música Não, fantástico Você sabe que outro dia No Instagram Hoje a gente tem Muitos contatos Tem cantores Do exterior E um que entrou Em contato comigo Foi o Ramin Karimlu Que é um tenor Você conhece De nome Ramin Karimlu É um iraniano Mas ele é Tenor Tenor Canadense e iraniano E ele fez A Fantasma da Ópera Tem aquela Eu não lembro O nome dela Com quatro tenores Sabe E ele é um deles E ele é fantástico E um dia Eu comecei brincando Assim Gravei um clipe Brincando Cantando Uma música dele Com um amigo meu Na brincadeira E joguei No vídeo E o meu amigo Marcou ele Edson Você acredita Que eu estava saindo Comissão lá Na casa do meu amigo Quando eu estou saindo Eu falo Gente Uma mensagem Do Ramin Karimlu Eu fiquei perplexo Ele teve respondido Gravou pra mim A música O trechinho Sabe E eu tenho ele Mas assim Depois eu tentei novos Porque eu quis Mostrar um pouco Do Brasil pra ele Aí eu mandei Minha mãe cantando Um fado Que ela amava Cantar fado Amava E cantava Maravilhosamente Conheceu Amália Rodrigues Ela sempre recebeu Amália Rodrigues No programa dela E aí eu tive vontade De mandar Essa sua Com a casa Porque é uma obra De arte É uma obra De arte Então a gente Como brasileiro Isso eu puxei Da minha mãe De querer mostrar Pro mundo Do que o Brasil Tem de bom A gente é assim Orgulho Das nossas coisas E eu falei Até esses dias No meu Instagram Que eu falei Que certas pessoas Quando eu tô lá Elas falam assim Ah perdemos O Edson Cordeiro Pra Alemanha Perdemos Eu falei assim Gente quando o jogador De futebol Vai jogar fora Ninguém fala Perdemos o Ronaldo Perdemos Ninguém me perdeu Eu tô lá Mostrando o que o Brasil Tem de melhor também Que é a arte Entendeu Acho que é só isso Inclusive No momento Mas é a arte Entendeu E ninguém me perdeu Enquanto Quando eu não tô aqui Eu tô lá fazendo Mesmo sem vocês saberem O Brasil Bonito Um Brasil bonito Um Brasil cheio De talento e de garra Entendeu Então eu penso isso Então eu fico feliz Que você tenha isso também Eu também tenho Eu valorizo O que é nosso Uma das grandes estrelas Da ópera do momento Na Europa Na ópera barroca É um brasileiro De Santo André Minha cidade Aqui de São Paulo Chamado Bruno de Sá Gente Bruno de Sá Vai lá É um sopranista Marcelo Ele tem uma voz agudíssima Ele canta nas maiores Casas de ópera do momento É brasileiro E eu divulgo O Bruno de Sá E falo dele Porque Não existe concorrência Pra mim Porque Você é uma estrela Mas tem uma constelação A gente tem uma constelação Todos podem brilhar Nessa constelação E tem um brasileiro lá Fazendo o Brasil E ele sempre fala Eu estudei no Brasil Eu vim Já sabendo cantar Do Brasil Isso é lindo Quando um cantor Chega e fala assim Eu vim aqui Mostrar o que eu tenho Não Só absorver a sua cultura E eu quero saber agora Essa transição Como você vai parar na Alemanha Você casou na Alemanha E como que surgiu Essa mudança Essa transição 1994 Foi minha primeira turnê europeia E o meu agente O agente que me levou Pra Europa Era um escritório de Berlim Ele veio assistir o show No Brasil E ele começou a trabalhar Comigo na Europa E o meu primeiro show Foi em Munique Ah, eu amo Munique Não é lindo E aí eu estava Era verão Eu estava andando assim Na cidade E tinha uma ponte No meio do trânsito Da cidade E eu olho pra baixo De um rio E nesse rio Eu vi peixes E cisnes E eu falei Eu vou morar aqui um dia Porque esse é meu sonho de infância Você lembrou do nosso Que é cheio de cisnes Eu lembrei da minha Eu sempre falava Eu sempre falava Mãe, esse rio é limpo Não, é esgoto Eu sempre tinha isso Eu sonhava em viver Num lugar que a água Era limpa No meio da cidade No meio da rua Não é demais E eu moro agora Num lugar que eu moro Ao lado de um rio Navegável Com cisnes Eu moro Eu sempre quis Morar num lugar assim Mas não que eu fui morar Em 94 Foi minha turnê Fiquei encantado Com a Alemanha Eu fiz show Em outros países da Europa Mas eu falei Que país interessante E eles me receberam Eles me abraçaram O alemão 90% da minha plateia É alemã Entendeu? Eu adoro a comunidade Quando a comunidade Vem assistir Eles são bem vindos Mas o público alemão Me quer Entendeu? Eu não canto pra comunidade Só Eu canto 90% pra alemão E já foi assim Desde o início A crítica Me chamaram A crítica me chamou O Pelé do Belcanto Olha que maravilha O Pelé do canto Isso em Leipzig Uma cidade Em Leipzig Então eu fui assim E o produtor falou assim Eu trouxe vários brasileiros Mas essa reação Eu nunca tive Nunca aconteceu Aí eu comecei A voltar três vezes Pra Alemanha Ao ano E foi assim Aí um dia Eu terminei O meu contrato Com o meu empresário aqui E ele falou Fica aqui E a gente faz o contrato Você mora aqui E trabalha no Brasil Aí conheci meu marido Há 12 anos Mas isso foi Em que cidade que você ficou Se estabeleceu? Berlim Ah, em Berlim Agora eu estou No norte da Alemanha Uma cidade perto de Hamburgo Chamada Lübeck Que é a cidade do Thomas Mann O grande escritor É uma cidade muito De 870 anos Uma cidade linda Medieval Ah, que lindo Eu moro onde as pessoas Vão passar férias Olha que problema É muito bom É bom demais Mas aí o amor Aí como surge o amor É maravilhoso Eu encontrei o homem da minha vida O Oliver é um escritor É E desenhista, artista Ele escreve livros infantis Ilustra Ele trabalha para o Walt Disney Também Ele traduz todos os livros infantis Que vem dos Estados Unidos E produz também livros E é isso A gente está 12 anos juntos Casamos E... Gente, é maravilhoso Ele é o homem da minha vida Ou você se sente realizado Não, realizado Que bom Isso é muito importante E eu tenho que até trabalhar isso Porque... Olha, vou falar uma coisa Até polêmica hoje em dia Mas vou ser cancelado Mas... Eu adoro ser dono de casa Eu só... Olha, eu... 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 Eu nunca falei nada antes disso Mas eu ficaria feliz em casa É, é 55 anos, gente Eu ia brincar Porque você ia falar Viado, bicho Ah! Fum, 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 sei Eu tenho 55 anos E... Não, tem muito trabalho pela frente Mas eu vivo tão feliz na minha casa Com o meu marido Ah, que bom, né? Então, a gente nunca brigou em 12 anos Que coisa Até tem gente que fala Ai, vai ter que brigar Não tem que brigar É, é Eu vivi no... Meu pai e minha mãe brigando a vida inteira Não é? E eu sempre busquei uma relação de paz Paz, né? Eu tive uma de muita paz Mas olha Aliás, fomos pra Munique No octoberfest Vem pisar na Alemanha Já brigando Paz que foi embora, né? Não, não é Mas deu pra contornar, viu? Deu pra contornar A gente não briga Mas eu sei Não é que a gente faz força Pra não brigar Ou fica assim Não, a gente não briga É natural É natural Você que signo? Aquário Aquário E ele? 24 de... Dezembro Que que você sabe? Sagitário 24 de novembro Sagitário De novembro Olha, eu não sou muito de signo Não, não sou muito ligado É curiosidade mesmo É, 24 de novembro Do mesmo ano que eu Em 67 É Porque eu acho que também tem muito a ver com Não só com o signo Com o jeito da pessoa Que minha mãe é de peixes Como o Elis Regina É E eu tive relacionamentos com peixes Ele é de peixes E cada um é um É um, né? As pessoas são diferentes Mesmo dentro de um mesmo signo, né? É, e eu falei isso do Oliver ontem Porque é o seguinte Eu pesquisei o Oliver um pouco antes A gente não começou uma relação assim Vocês se conheceram onde? Em Berlim Não, mas assim Foi um restaurante Um show Um site Um site Um site de encontros De relacionamento Sim, sim Não site de pegação Um site de Porque Por exemplo Eu quero Me indicaram Mas eu não podia colocar meu rosto E eu colocava só meus olhos Porque eu não queria colocar meu rumo Por tanto E pelos olhos Ele se encantou E aí A gente começou a conversar Ele já falou Ai, não fala a verdade Fala a verdade Porque não tem problema Hoje em dia Essa coisa de site E fora que o alemão é muito tímido Tem muita barreira E o site Esse site de encontros Ele já pula uma fase Que é aquela fase difícil Falada Você vem sempre aqui? É, é, é O site facilita as coisas E vários amigos já encontraram Casamentos longos em sites Sim, ó Tá, que coisa É mesmo Que legal Sites Não tem problema Hoje em dia não é tabu falar isso Sabe? A grande maioria hoje É por site É por essa Aquela coisa Assim Nisso Eu sei que o site facilita muito Mas assim Acho que a gente perdeu um pouquinho Uma coisa gostosa Que era ser Num barzinho Aí você dá uma olhada E me olhou Sabe? Aí vem aquele frigo na barriga Agora amor Fica o mês da Alemanha Se olhou Demora muito Não tem o tempo É uma timidez Eles são tão Eles são maravilhosos Quando você conquista um amigo É um amigo pra sempre Mas olha Pra quebrar essa barreira É muito difícil E eu sou Parece que não Mas eu sou tímido Pra certas coisas Eu não sou tímido no palco Eu não sou tímido aqui Mas pra certas coisas Eu sou tímido E isso me ajudou E o Oliver foi lá E aí o Oliver Tem uma característica Uma das características Que me encantou Nesse homem É que Ele por 30 anos Cuidou da mãe dele A mãe dele com câncer E ele foi o pai e a mãe Da mãe dele Ele cuidou Ele tratou E eu até morava em Berlim Pra não atrapalhar essa relação De cuidado que ele tinha com a mãe dele Por muitos anos E eu penso que quem ama a mãe assim É uma boa pessoa Sim, sim Dificilmente é uma pessoa de caráter duvidoso Quem tem esse amor pela mãe E essa dedicação Ele vai cuidar de você Ele vai te amar É Ele é um grande filho Foi um grande filho Porque ela morreu Mas eu respeitei Porque eu faria o mesmo Sim, sim E quando vocês conheciam Ele já conhecia o Brasil Ou nunca Não Não, veio com você E não sabia quem eu era Isso é interessante também Eu nunca falei o que eu fazia No site nem nada E pra ele eu demorei um pouquinho Só pra falar o que eu fazia Tanto que ele falou Ah, o que você faz? Você falou Ah, eu falei Ah, eu faço show Não sei o que Ele falou Ele falou Eu canto também Ah, que bom que você canta Aí ele foi Na internet Depois do encontro E no dia seguinte Ele falou Ah, desculpa Que eu falei que eu canto Ele ficou com vergonha Fred, eu não canto nada E quando ele viu a primeira vez Ele foi espaciado Quando ele viu a primeira vez Foi isso Foi num show em Hamburgo Que foi um show Num festival de cinema brasileiro E quase toda a plateia brasileira Porque era um festival de cinema brasileiro Ele queria ir embora Ele falou que assim A produtora que era brasileira Ele falou Eu vou embora E ela falou Por que? Eu não aguento ver isso Porque era todo mundo Gritando Gostoso E ele teve um baque Ele falou Não quero dividir Meu marido Aí depois ela acalmou E se acostumou E agora Ele já sabe que é assim Porque isso só acontece Ele é fã Ele trabalha comigo também Ele administra Alguns meus shows também Produce meus CDs Você sabe Ela disse que assim Teve o filme da minha mãe Que eu fui totalmente contra E estou fazendo palestras Justamente contando A verdadeira história dela O que eu não assisti Nem assista Então não vou ver E no filme mostra Um Lélio Meu padrasto Extremamente ciumento Violento Ele era ciumento Ele tinha ciúmes Mas ele era Super fã da minha mãe Incentivador Da carreira dela Nunca viu Lélio falar Não Não faça esse show Não faz esse programa Não Ele admirava Ele incentivava Agora os ciúmes Era dele Era os ciúmes da mulher Não era nem da Da artista Entendeu? Ele tinha os ciúmes Da esposa dele Como você falou Do Olha Não quero dividir Meu marido Até ele Entender Entender A grandeza Do artista Que você é E da persona Palco E a persona A vida Da vida cotidiana A gente não é Não é o tempo todo Quando você trabalha com isso Você é normalmente Até mais calmo na vida Você não quer toda hora Aparecer É terrível usar máscara Mas as vezes eu até Ai que bom Eu posso ir lá Eu não tenho que reconhecer Você até fala assim Você não quer ser reconhecido Não acredito que você está no supermercado Como que você vem no supermercado É isso que a gente está Você é muito reconhecido Não tanto Porque eu não estou na mídia O tempo inteiro Mas quando isso acontece Essa ideia de falar assim Eu não acredito que você está aqui Por que não gente? A gente tem que pegar o metrô Pegar o que você quer pegar Não tem problema Mas eu entendo também Porque faz parte da profissão Essa glamourização Sim, sim, sim Agora tua mãe Vamos falar de uma coisa da tua mãe Antes que eu tenho que falar isso Que é importante Eu já tinha visto esse vídeo No Youtube da sua mãe Mas a gente tem que falar Que em 87 A Hebe Camargo Num momento difícil Da vida brasileira Inclusive para os homossexuais Em que a AIDS estava levando Todo mundo E aquele monstro Que era a ideia de ser gay E a homofobia Que era muito pior A sua mãe foi no Roda Viva Em 87 Num discurso impecável Combatendo a homofobia Isso é de um Todo mundo deveria ver isso todo dia Porque já se chamava Na época Homossexualismo Porque ela considera Uma doença Na época E ela não fala isso E ela defende E abraça essa bandeira Porque ela sabia Que era importante Naquele momento falar isso Por que você defende Os homossexuais Do teu programa? Por que não defender? Por que? Eles são piores Do que a gente? Não Eles escolheram ser assim São seres humanos Iguais a gente Eles tem pai Tem mãe Irmãos Trabalham Pagam seus impostos Por que que você tem que Mas você não acha Que você Como uma formadora De opinião Você defendendo Você poderia estar Proliferando Que seja Muito bem Pelo menos você estaria Não, não Meu queridinho O fato de eu falar Não vai mudar Ou as pessoas Nascem assim Ou não nascem Não é porque a Ébis Camargo Falou Ah, a Ébis Camargo Falou Então que maravilha Você Não Quem tem que ser É Ah, que mulher Fantástica Que mãe Que privilégio É um privilégio Eu sou muito grato a Deus E sempre que me perguntam Como é ser filho da Fala É um privilégio Foi um presente Que eu recebi de Deus E privilégio nosso De conhecê-la E dela ter deixado Um filho tão lindo Obrigado Tão generoso também É, eu fico muito honrado De continuar Da sequência Ao trabalho dela Fiz esse programa Porque a princípio Eu fiquei muito abalado Claro, né E me recolhi Não de depressão Porque eu sou uma pessoa muito Mas é espírita também Sou espírita Sim, sim, sim E tenho a compreensão Deus me ajudou muito A ter a compreensão E a última coisa Que a minha mãe gostaria De ver aqui Ou lá Onde ela estiver É me ver triste Abatido Entendeu? Então eu Mas assim Eu precisei Um luto eterno É, claro Eu precisei do meu tempo Para assimilar as coisas melhor E eu não queria saber Sabe? De TV De mídia Aí fiquei um tempo quietinho E tal Mas aí Como o público Foi transferido Engraçado isso, sabe? Eu não esperava Não esperava O público foi transferido Desse amor que tinham por ela Para mim Que mano Sabe? Então aí eu senti Na necessidade De voltar Aí criei o Café com Selinho Então muito feliz E você faz com muita responsabilidade E muita competência Obrigado, querido Poxa, vindo de você Fico muito honrado Eu não seria aqui Se eu não soubesse que ia me sentir Tão à vontade Com todos vocês Muito feliz Aproveitando E quero falar um pouquinho Da nossa equipe maravilhosa E nossos parceiros Oh, claro É, nossos parceiros A Luxcolor A Tinta da Pintura Inteligente Conosco Desde o primeiro programa Adoravam minha mãe Minha mãe adorava Elas Minha mãe tinha muito orgulho Delas também Mulheres Empreendedoras Aquilo que a gente falou Que toca aquela empresa Com maestria Lídia Saeg A Leoa Que toca isso aqui Tudo também Com garra Com força Empresária Nossa parceira Tá fazendo coisas lindas Aí pro Legado Porque hoje ela é A co-administradora Do Legado Junto com Evaldo Pereira Que é um Grande Conhecido nosso Teve em Munique Comigo Deixa por aí Um programa especial E falar também Da Galpão 08 Tá tudo rindo Galpão 08 Loja sensacional No Iguatemi De São José Do Rio Preto A cor é um encanto Também Ela me veste Porque minha mãe Era muito rígida Com roupa Sabe? Você sabe, né? Você sabe, né? Eu infelizmente Não pude ver a exposição Que teve aqui Algumas Sim, mas vai ter outras Ah, tá Vai ter outras É Não tem oportunidade Vai ter outras Grandes vestidos É um bom gosto Incrível É Eu fui muito amigo Do Ocimar Versolato Um grande estilista Brasileiro E ele E eles tinham Essa amizade E ela desfilou Para ele um dia É Ele sempre conta Do encantamento Que foi esse encontro Da época E o Ocimar também Que ela sabia Tudo de alta postura Ele falou Ela sabia tudo É É Ela é maravilhosa E ela tinha Prazer de escolher Porque as roupas Dos primeiros Tudo ela que escolhia É Alguns ela trazia de fora Quando ela se encantava Com algum vestido Nossa, esse eu preciso comprar Sabe? Eu vou contar uma história Então Que ele contou dela Que ele falou Que aí tinha Vera Fischer E tá ali Todo mundo Desfilado nesse dia Eu falei Aí a sua mãe chegou Ele escolheu um vestido lindo Pra ela Ela chegou com uma Essas vasilhinhas de plástico Né? De pôr comida Falou Ó Simbal O que você acha que combina? As joias de ela Assim De uma Top-a-wer De uma Top-a-wer E ele falou Que maravilha E aquelas joias Pra combinar com a roupa Maravilhosa A gente Como faz Como não tem Como esse espaço Não é É dela, né? E eu acho engraçado E da inteligência É, sim O pessoal falava assim Preciso ver a abertura Da Emy Pra ver o que ela vai Estar vestindo Não é engraçado? Não é? Sempre, sempre foi E a gente gostava disso E ela sabia Dessa responsabilidade De dar glamour De dar fantasia De fazer a festa acontecer E agora Na sua turnê Você tá no Brasil Teve em Garanhuns Queria tanto ter ido lá No festival de inverno Foi bárbaro, né? Um dos maiores festivais De artes do Brasil Porque o Garanhuns É Trinta anos de festival Eu cantei no segundo festival Que aconteceu em 92 Olha só E tinha Gal Costa Fafá de Belen Zipó Um grande festival E teatro E música E artes plásticas E foi meu primeiro contato Depois de quatro anos Com o público brasileiro Olha só Então eu me encantar Cantem com uma orquestra Jovem de Pernambuco Ah, uma orquestra Maravilhosa E vou voltar agora Pra Pernambuco Fazer outro show Agora lá E tô aqui mais pra isso também Pra falar Pra conversar Pra pôr a cara no sol, né? Sim, claro Que agora você também tá Nas redes Conversando com o pessoal E eu quero agradecer também Aproveitar a oportunidade Porque na Alemanha Eu tenho o apoio De uma rede de hotéis Chamada Rioca Rioca Vem de Carioca Que me apoia na Alemanha Me recebe também Que é uma rede de hotéis Maravilhosa E a primeira vez Que eu tenho um apoio desses Eu preciso agradecer também A rede Rioca De hotéis Que tá em Viena Em outras cidades Lavamos a equipe Pro Rioca E é maravilhoso Porque você se sente em casa Todo mundo fala português Olha que legal E a decoração Como se estivesse entrando Na floresta da Tijuca Olha só É um hotel maravilhoso É uma rede fantástica Com comidinhas Pão de queijo Comidas brasileiras No café da manhã Que delícia E a gente chama essas comidas E ele não acha fácil Sim, é verdade E o Oliver ficou encantado Ele adorou E você canta em alemão Já também, né? Sempre Interessante Essa é uma coisa Boa pergunta que você fez Porque eu Meu primeiro disco Foi em 92 Eu não sabia que eu ia Pra Osasco Com esse disco E eu cantei Em duas Em duas músicas Três músicas em alemão Olha Porque eu gostava Eu falava Pra onde eu vou Com esse disco Eu não sabia E nunca pensei Que um dia eu ia morar No país Que dessas canções Que eu Que eu fiz A da Nina Hagen Eu cantei uma música Da Nina Hagen Ah, eu lembro Você cantei Uma música do Mozart Em alemão Mas aí Gravo em alemão Português Eu misturo tudo Eu canto em francês Porque a ópera também Tem vários idiomas Eu canto a língua da ópera Um pouco também O italiano Maravilha Querido Tem selinho avulso Você vai ganhar o selinho aqui Mas eu quero fazer Uma brincadeirinha aqui Com ela Esse que você vai ganhar O selinho da Hebe Que é um Nosso programa Eu fiz o selinho agora Com a carinha dela Sabe E esse aqui Eu vou pôr Tertinho da garganta Quando ela beijar Ai gente Sem lembrar Que coisa maravilhosa Sinta como se ela Estivesse dando um beijinho Gente Que presente esse programa Que presente estar aqui O que é um presente Para nós Uma honra Viu Muito obrigado Toda admiração Que ela tinha por você Eu herdei Nossa Estou muito feliz Você está aqui Que maravilha E a minha também Admiração Obrigado E vamos em breve Se Deus quiser Assistir um show seu Lá na Alemanha Venham Vou mostrar um pouquinho De Lübeck Depois nós vamos jantar É que ela É em Kern Gente ele fala alemão Olha a pronúncia Caterine Leclery Ela esteve aqui Teve Duas vezes Maravilhosa Amo Caterine Beijos Caterine E que límite Quem também Mandou um beijão Você é a Joana Da Islândia Diz que fala com você Joaninha Joaninha Vamos falar da Joaninha Gente Comadre Beijos Isso é uma live Com ela Bárbara E Edson Cordeiro Oficial No meu Instagram Me siga lá também Por favor Maravilha Obrigado Querido Uma honra Um prazer Maravilhoso Ter você aqui Hoje O programa Café com Selim Infelizmente Termina Porque eu queria Ficar mais horas Com ele Mas semana que vem Estaremos juntinhos Aqui novamente Um prazer Que 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 Vaucel Ou Que 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 Obrigado.